Terminou à meia-noite a Operação Ano Novo 2020. Durante os períodos festivos, registaram-se menos acidentes, mas verificou-se um aumento do número de mortes nas estradas. Menos acidentes nas estradas, mas mais uma vítima mortal quando comparado com o igual período do ano passado. No balanço da Operação Natal e Ano Novo, foram registados 1.949 acidentes, 10 mortes, 43 feridos graves e 497 feridos ligeiros. Entre 28 de dezembro e 4 de janeiro, PSP e GNR fiscalizaram mais de 2 milhões de condutoras. Durante os controlos presenciais e também por radar, foram detectadas várias infrações. O excesso de velocidade continua a liderar, seguindo-se a condução sob o efeito de álcool, falta de inspeção obrigatória e uso de telemóvel ao volante. Para o combate à sinistralidade rodoviária, as autoridades continuam a apelar aos condutores, passageiros e peões que adotem comportamentos seguros na estrada.